O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Esse ano aí nós vamos arrepiar o pessoal. Se preparem, e aí o ano que vem não é graduado pra acabar com eles mesmo. Então a fúria tá preparada, tamo correndo aqui em Santa Catarina e vai ser muito legal, com certeza. Nós tamo tendo que puxar, aprender ano a ano, a gente tá tentando melhorar. E pode ter certeza que aquela tacinha lá do Coque vem pra cá depois. Essa taça tá disputada, eu pedi o pescador, o que fazer pra pescar literalmente o troféu desse ano? A receita não é muito difícil, é só subir no pódio. É só subir o degrauzinho e tamo lá. Estamos aí, tá mais um ano, e se eu quiser vai dar certo. Marvega, rapaziada tá cheio de promessas pra esse ano, né? Tem um tempero a mais aí em 2018, a gente já pode sentir isso no início da decorada? Acredito que sim, acho que vai ser uma boa prova. E espero que seja bem competitivo aí pra ficar divertido. A primeira vez a turismo agora, então assim ó, novos desafios, um monte de vontade de ir pra frente. Vamos nessa? Juntos? Eu queria entrar de carona aí, viu? Mas já é difícil você botar um microfone pra você falar, imagina controlar a emoção. Gabrielzinho, chegou a hora, mais um ano agora do lado da Mirella, hein? Que energia bacana dentro desse carro aí. Bacana demais, energia aí. Vamos fazer a Mirella ganhar essa prova hoje. Estreando aí na turismo. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa esse ano, né? Vamos levar um titulozinho. Mauro, chegou a hora de iniciar mais um ano, de volta à casa. O que fazer de diferente esse ano? Pô, estamos voltando também, né? Ficamos um ano fora e andando pouco. Esse ano estamos abraçando de novo. Vamos tentar andar da melhor maneira possível. Tem muita fera aí na frente. Mas sempre com aquele nosso velho lema, né? Ganhar, a gente não sabe se vai ganhar. Mas que nós vamos dar um cagaço neles, nós vamos dar. Isso não tem dúvida. A satisfação é sempre uma satisfação estar andando o Campeonato Gaúcho, né? No meio de tantas feras. E vamos ver se a gente consegue um bom ano. Estamos iniciando o ano, né? A dupla é nova, né? Apesar de bastante experiente. Vamos ver se a gente consegue bons resultados esse ano. A dupla é nova pelo fato de estar se formando esse ano, né? Mas são dois dinossauros aí do Rally e Tiaguinho aí. Tiaguinho, começou com quantos anos? Minha primeira prova foi com 11 anos de idade. Música 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 Música